Eu sei, deve tá imaginando como eu cheguei Eu perseverei, não desanimei Fácil nunca foi, mas eu batalhei Conquistei, sem pisar em ninguém Deus lá em cima, seu orgulho é de mim, persistir também Mesmo vários albando, quando eu caí, deu pra ver quem é quem Quando faltou o dia, eu vi vários sumir Mas ainda tem, que só os de verdade ficaram aqui Passei a entender que o impossível é só questão de opinião Eu tenho Deus do impossível, pra qualquer situação Maloqueiro, sou do gueto, raiz forte, não dá falha Missão da dar é cumprido, pela família eu tô na paz E o impossível é só questão de opinião Eu tenho Deus do impossível, pra qualquer situação Maloqueiro, sou do gueto, raiz forte, não dá falha Missão da dar é cumprido, pela família eu tô na bala Pela família eu tô na bala DJ, eu sei Deve tá imaginando como eu cheguei Eu perseverei, não desanimei Fácil nunca foi, mas eu batalhei Conquistei, sem pisar em ninguém Deus tá aqui em cima, se orgulha de mim pra esse chifre Mesmo vários zombando, quando eu caí, deu pra ver quem é quem Quando faltou o dia, eu vi vários sumir Mas ainda bem, que só os de verdade ficaram aqui Passei a entender